Fabiola Molina é uma loja de, começou com moda de natação principalmente, então swimwear e também a moda praia. Então a gente quis trazer a beleza da moda praia para as piscinas e a gente quis trazer também a performance, o conforto da moda, da piscina, da moda esportiva para a nossa moda praia. Você encontrar o equilíbrio de ele ser confortável, de ele ser bonito também, é difícil, então a gente tenta, para a gente chegar nisso, uma fórmula de você saber fazer uma modelagem perfeita. Então a minha primeira olimpíada que eu nadei foi em Sydney, em 2000, e eu fui a única mulher da seleção brasileira, só eu, como mulher, que consegui o índice na natação. Aí eu fui para as Olimpíadas de Pequim em 2008 e também para Londres em 2012. Essa daí? Essa daí. Eu tento passar todo o meu conhecimento que eu trago dos treinos para as peças, para elas serem o mais confortáveis possível. E tá tudo bem aqui? Em 2004, oficialmente, a gente alugou um espaço, comprou as máquinas de costura, fizemos a logomarca e começamos a revender os produtos. A coleção, essa aqui da Estampo, tá alimentando, né? Nós agregamos muitas qualidades na nossa empresa, então a gente buscou um tecido tecnológico, buscamos um serviço de excelência, buscamos os parceiros, né, ideais, os parceiros certos, onde a gente começou a trabalhar com a FedEx. Bom dia, Ju, tudo bom? A gente, eu como atleta, sempre busquei diminuir os tempos, o tempo para mim sempre foi muito importante. Então tem uma empresa que também valoriza muito o tempo, a rapidez, chegar lá o mais rápido possível, da melhor forma possível, da forma mais organizada possível, para a gente vai de encontro com a nossa filosofia também. FedEx. O tempo é muito preciso, então isso credibiliza muito a nossa empresa. Nós temos alguns representantes em vários países e sem a FedEx nós não continuaríamos as vendas pro exterior. Bom, a gente sabe que a moda praia brasileira faz sucesso no mundo todo. Falou moda praia pensando no Brasil. A nossa modelagem é diferente, as nossas cores são diferentes. Eu acho que muitas pessoas, nós, muitos dos nossos clientes, eles compram as nossas peças justamente pra isso, pra ter um pouquinho de Brasil junto com eles. Tá tudo certo por aqui? Tá tudo certo. É. Então a gente sabe que a gente pode crescer muito ainda, conquistar muito mais coisa, contar com o apoio da FedEx pra levar a gente cada vez mais longe no mundo, chegar, né, em todas as partes. Essa é a visão que a gente tem. Não, não! Eita a gente pode crescer muito em todos os dias, Obrigado.